Eu estou aqui no YouPix, o maior evento de criadores de conteúdo da web e eu vim aqui para conhecer o que eles fazem na internet. Vamos ver? Eu estou com o Daniel Furlan, que é humorista e vive na internet. Ele foi descoberto na internet e continua na internet. O que você faz na internet? Fico vendo gente escrevendo sobre futebol, aí eu fico revoltado com o que estão escrevendo, aí escrevo comentários revoltados na parte de comentários. Eu consumo vídeo no YouTube, estou sempre nas redes sociais. Eu pratico, na verdade também não existe uma separação muito do que é trabalho e do que é lazer. Eu estou na internet o tempo todo. Eu gosto muito de ver vídeos de gatinho, né? E alguns sites não próprios para o momento. Eu gosto de ver filmes, então tipo, eu aproveito o fato da internet facilitar a distribuição de cinema, sabe? E você assiste televisão? Assisto, sim. Você acha legal a televisão ter um site para ela? A televisão ter um site para ela? O que significa isso? Não, eu não sei. Me falaram que eu tinha que fazer a ligação da internet com a televisão nessa pauta, eu não estou sabendo fazer. Eu acho que em algum momento eles vão se encontrar de uma forma mais sólida do que é hoje, mas acho que hoje, eu acho que um alimenta o outro. Eu assisto, eu gosto de alguns canais e de alguns programas que por enquanto ainda não consigo ver na internet. Mas a minha segunda tela funciona muitíssimo bem. Às vezes eu estou ali assistindo televisão e estou com o iPhone do lado ou o iPad. Hoje em dia todo mundo que assiste televisão ao mesmo tempo está na segunda tela, está no computador, está no celular. Então uma coisa acaba espelhando a outra, né? O capítulo da novela a galera acaba comentando no Twitter. Roubou meu emprego, pode fazer a pauta aí. Então, agora vou explicar para vocês um pouquinho sobre a internet. Esse mundo maravilhoso, cheio de fantasia. Chega, chega, chega. A gente acorda, já pega o telefone e eu acho que eu vejo meu Instagram. É, eu também. Na verdade é um processinho. Acordo, é o Instagram, o Twitter, aí olha o Facebook ali só para dizer que não olhei e aí eu posso começar o dia. Acordou, abriu o olho, é olhar o celular para ver se tem alguma mensagem ali importante, né? Você vê as notificações. É, vê meio embaçado, né? Porque tem uma remela no olho ali e você vê meio embaçado. A internet também tem muita coisa chata, né? O que é chato na internet? Ah, gente que fica mandando muita coisa, tipo, Lully me responde, Lully me responde, Lully me responde. Aí eu falo tipo, tá, se você mandar alguma coisa eu vou responder, mas tipo, Lully me responde não significa nada. Gente postando foto de gato sem perna. E falando que, ai gente, vamos denunciar, arrancar a perna do gato, vamos fazer alguma coisa. Mas aí não tem como fazer nada, eu fico vendo a foto daquele gato sem perna e me sinto mal. O chat, chat é a abreviação de chato. Ah, chato é gente pedinte, a gente mendigando, me segue aí, cara, curte meu vídeo aí, isso aí é chato. Cara, eu odeio comentarista de YouTube, porque daí você faz um puta vídeo, o cara olha lá e escreve, lixo. Aí você vai entrar no perfil dele e é um menino de 7 anos reclamando da luz. Não é que o comentarista de YouTube seja chato. A diferença é que você tá na TV, por exemplo, você não tem clara evidência do que as pessoas estão pensando naquele momento que você tá no ar. E na internet não, você consegue saber o que as pessoas estão pensando, então aproveite, isso é bom. Se eu não gostar, ou eu apago ou eu xingo. É assim. É a primeira vez que o pessoal chama a gente pra vir o Pix, porque antes eles tinham noção, tá ligado? Aí esse ano acho que enfiaram a gente aqui e o ano que vem a gente já não volta. É da hora, porque aqui é a galera que curte esse meio, né cara? Aí você vê quem curte mesmo, a galera é tudo retardado igual nós, é da hora. Se você quiser virar famoso na internet, o que você deve fazer? O que é mais fácil? Ficar bêbado? Eu hoje fui, você tem quantos anos? Você andar com um gatinho do lado? Ou você sair com a agência ruda? Cagado? Acho que os três juntos, né? Dá pra fazer. Dá pra fazer um combo e aí meio que explode o negócio, né? Mas acho que o principal é você ficar famoso na internet, é passando vergonha, né? É a sua família te deserdando, né? Por algum vídeo que você tá passando vergonha. Porque aí provavelmente você vai passar no não salvo e aí vai ganhar uma visibilidade ali e vai ficar famosinho. Tem muita gente que começa a fazer conteúdo na internet e não se dá conta do peso das palavras. Então eu sempre digo isso pra quem quiser começar a fazer. Leve a internet a sério, porque a internet é a vida real. Tchau. 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 Tchau.